Se a gente pode trocar o creme de leite fresco por creme de caixinha, depende do que você for fazer com ele. Se for fazer chantilly, não. Se for fazer manteiga, não. Se for fazer uma ganache, sim. Se for pra colocar dentro do bolo, pode. Se for pra fazer algum recheio, que não precise de aeração, de virar o ponto de chantilly ou manteiga, aí você pode trocar sem problema nenhum. Por quê? O que faz o creme de leite virar um chantilly? Teor de gordura dele. O creme de leite fresco tem em torno de 35% de teor de gordura. Isso independe de com lactose ou sem lactose, tá? Sempre vai ser o mesmo teor de gordura. O de caixinha tem menos gordura. Depois vem o de lata e depois vem o fresco. O fresco precisa sempre deixar na geladeira, tá? Você sempre compra na geladeira e ele tem um tempo de validade muito menor. Ele tem um teor de gordura muito maior. O de caixinha tem menos gordura.